A trinta e cinco anos, uma lavadeira dava um duro danado pra cuidar do uniforme da União de Rondonópolis, time tradicional do sul do estado. Mas o clube nunca teria recompensado a lavadeira, até o dia em que ela cansou de esperar pelo dinheiro e se revoltou. Se vocês não me pagarem, vou jogar uma caga, não sei. Vocês vão ver só. A União tinha convidado um X pra pagar mensalmente. E quando ela ia procurar, os diretores do ano davam um dinheirinho pra ela e ia enrolando aquela história que a gente... É muito comum no futebol, né? Aí foi que ela teria dito que vocês nunca vão ser campeão do estado. Pode ser campeão de outras coisas, agora do estado não. É praga de lavadeira. A frase é a mais ouvida na cidade. Praga de lavadeira. Quem acredita nisso? Eu acho que é o crime, meu amigo, porque moça a bola não entrava. Foi assim também em dois mil e quatro. Lances incríveis, com uma bola batendo na trave e voltando nas mãos do goleiro. Levaram os torcedores ao desespero. Teve gente que até invadiu o campo pra fazer o gol. Nem isso deu certo. Só pode ser praga de lavadeira, União. Este é Américo, roupeiro e massagista em vários clubes do estado. Ele sabe como a lavadeira sofria pra limpar as roupas União. Vinha encardida aquela e meia e aquela mulher tinha que lavar aquilo na mão, meu querido. Aquilo é sofrido. Ainda não paga ela. Você não quer que roga a praga, pelo amor de Deus. E olha que União já fez de tudo pra acabar com a maldição. Convocou uma ajuda religiosa pra abençoar o clube. Contratou até uma nova lavadeira. Você pode dever bar, você pode dever açougue, você pode dever mercado, farmácia. Mas lavadeira, pelo amor de Deus, não faça uma coisa dessa, nunca devo. Ah, ó, vem pagar a lavadeira, viu? É uma cruz que União tem de carregar não se sabe até quando. Por enquanto, ninguém descobriu o feitiço capaz de quebrar a tal maldição. E nem se o clube quisesse, daria pra aceitar as contas com a lavadeira. Vai ser difícil falar com ela. A história da lavadeira é verdadeira. E temem porque agora não tem como pagar a lavadeira, que ninguém sabe nem onde sair terrado. Como é que vai acabar com essa maldição? Uma lenda? Mais um caos do nosso futebol? Cabe a União dar as respostas. Pra acabar com a praga da lavadeira, tem de ganhar um título. Me aguarde, gente. Paga a lavadeira, União, assim não dá. Ah! 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 Amém.